Você tinha um, Anselmo? Ele é seu filho? Olha aqui, garota. Olha aqui. Eu sou capaz de fazer exame de DNA pra comprovar que esse garoto não é meu. E se ele não for meu, realmente, eu vou te processar. Ih, Anselmo, que isso? É isso. Calma aí, que horror. Eu, hein? Embora. Isótopos são átomos de um elemento químico que possuem em seu núcleo um número de nêutrons diferente do elemento original. A massa atômica do urânio é 238, sendo que seu isótopo é urânio 235. O que isso significa? Significa que tem três nêutrons a menos no núcleo, né? Esse vai ser o primeiro colocado no vestibular. Grande garoto. Tati, eu de saco cheio, sabia? Tudo que aquela bendita rainha dos mendigos fala, Bernardo, concordo. Ela falou agora que acha que é antiético, um absurdo a gente aceitar ganhar a caixa pra fazer aquela campanha lá da nação que queremos. O Bernardo agora quer fazer de graça. Você vai fazer a campanha de graça também? Jamais, imagina. Bom, principalmente porque foi ela que deu a ideia, sabe? O Bernardo tá virando um pau mandado dessa garota, cara. Você tem que dar um toque no Bernardo, viu? Porque namorado, pau mandado de ex, é o fim. Você acha? Claro, né? Assim o Bernardo vai pensar umas 10 mil vezes antes de ficar do lado da Cristiana. Mas tem razão. Vou ver se você dá um toque pro Bernardo, hoje mesmo. É, amiga. Agora eu é que sou um caso perdido. Por quê? Eu fiquei de novo com o Rodrigo. Ô, Tati, por que você não assume eu não namoro com esse burrado e vai sair feliz na rolandia com ele? Desculpa, Tati, mas pensa pelo lado bom. Ele vai te achar a garota mais inteligente de todas. Não. Quantas vezes eu vou ter que dizer que eu não vou namorar o Rodrigo, que saco? E aí, como é seu filho? Cadê meu dinheiro? Não vai rolar não, parada miú. Anselmo sacou que era as nação, me botou pra correr. Isso é problema seu. Eu aluguei meu filho pra você por uma semana, agora eu quero o dinheiro que a gente combinou. Mas como é que eu vou te dar esse dinheiro? Eu não consegui arrancar nada do Anselmo. Tô nem aí. Passa já pra cá o que a gente combinou. Olha que safada. Ei, peraí, Bia. Deixa eu conversar com você sobre o lance do cachê, vai? Ô, Bernardo, eu tô um pouco me lixando pro cachê dessa porcaria dessa campanha. Sabe o que me deixa bolado de verdade? O quê? Que você tá sempre razão pra Cristiana, você tá sempre contra mim, Bernardo. Parece que a gente nem namora. Claro que não viaja aqui. É que, Bia, dessa vez eu acho que ela tá certa, sabe? Não tem nada a ver a gente ganhar dinheiro em cima dessa campanha. Ai, Bernardo, você é um pau mandado da Cristiana, né? Não viaja, Bia. Eu só acho que ela tá certa. Não, você acha que ela tá sempre certa. Ó, não viaja e não muda de assunto, tá? Vamos fazer essa campanha de graça? Quer saber? Faço. Faço de graça sim. Só que com uma condição. Legal. Menos mal, que condição? Você não acha que a sua queridíssima rainha dos mendigos tá certa? Então pede pra ela vir aqui falar comigo. Pede pra ela vir pedir pra eu fazer essa campanha de graça. O quê, Bia? É exatamente isso que você ouviu, Bernardo. Eu faço essa campanha se a Cristiana vier me pedir pra fazer. Bia, que coisa infantil. Não precisa disso, meu. Bernardo, eu já te falei tudo que eu tinha pra te falar, tá? Valeu. Não, meu Deus, me fala. Na boa, como pode, cara? Não sei. Nós combinamos. Eu te emprestei o meu filho por uma semana. Agora eu quero o meu dinheiro. Eu não tenho como te dar esse dinheiro, mulher. Eu não consegui arrancar nada do traste do Anselmo. A minha parada era contigo, não era com o Anselmo. Eu quero o meu dinheiro. Não tenho como te dar esse dinheiro. Se vira. Ah, meu Deus, sujou. E agora? Não adianta. Pode parar. Pode parar. Pode parar. As duas aqui, ó. As duas aqui, seu guarda. Essa aqui, essa aqui é aluguar a criança pra essa aqui arrumar um dinheiro em cima de mim, entendeu? Não adianta, foi isso sim. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu ouvi a conversa das duas, seu guarda. Você conhece essa mulher? Cala a boca. Mi. Cala a boca. Todo mundo quer assim. Vai todo mundo comigo agora pra delegacia pra explicar esse negócio aí de aluguel de filhos pro delegado. Pode vir. Exatamente. Vou acertar. Vou acertar. Vou acertar. Safada legal. Safada legal. Safada legal. Eu não sabia essa mulher na minha vida. É safada legal. É safada. É safada e vagabunda.